Gente, vou conversar agora com o Rafael Reis. Ele é especialista, eu não vou falar em marketing digital, mas em marketing de conteúdo. Rafael, me diz uma coisa. O que é importante para a pessoa que está montando o negócio se destacar nas redes sociais? Posicionamento? Como ter posicionamento e alcance nas redes? O principal é você gerar um conteúdo pensando no seu cliente, é pensar no contexto em que o seu produto ou o seu serviço entram na vida do cliente. Então a gente usa uma técnica de copywriting que é muito simples. Você não vende o colchão, você vende as noites de sono. Então você não vai falar sobre a cerveja, você vai falar sobre o bar com os amigos. Você não vai falar sobre o pneu, vai falar sobre viajar com segurança. Não vai falar sobre o hotel, vai falar sobre se sentir bem fora de casa. Então o conteúdo na rede social é sempre sobre o seu cliente e nunca é sobre você. Agora a gente está numa época em que as Instagrams que substituíram muitas modelos, que viram um comércio e que estavam comprando seguidores, esses números viraram meio que um marketing na rede. Como lidar com isso e como fazer um marketing real? Quem se importa só com um número acaba caindo nesse jogo aí de likes. Porque na verdade lá, like não paga as contas, né? É, então, é assim, é um monte de frase feita que não faz sentido. O que realmente interessa não é a quantidade de seguidores que você tem, é o impacto que você gera. Tem uma Instagrammer famosa aí, guruzinha de Instagram, que tem 350 mil seguidores. Ela tem menos interação do que eu que tenho 37 mil. Então assim, as pessoas interagem mais com o meu conteúdo, com 10 vezes menos seguidores do que o dela. Por quê? Porque eu gero um conteúdo de uma forma que eu realmente me importo com as pessoas. Eu respondo 80 stories todo dia. Então assim, dá muito trabalho, eu levo uma hora por dia fazendo isso. Só que isso me gera cliente, isso me gera negócio, isso me gera aluno, isso me gera venda. Então, é não sempre estar com a quantidade, mas sim com a qualidade das pessoas que estão te seguindo. E pra gente concluir, como ganhar dinheiro, fazer o negócio render aí nas redes? É tirar da rede social. Então assim, o meu negócio começa vendendo um livro, depois um curso online, depois um curso presencial, depois uma mentoria, depois uma consultoria. Eu não ganho o meu dinheiro na rede social, ali eu faço relacionamento. A hora que eu tiro esse cliente da rede social e trago ele pro meu negócio, aí é que eu gero resultado. Tá jóia, papo da Ema. Tchau. Tchau.